Fiat Treville, olha, pensou em zero quilômetro, pode vir aqui porque todos os facilitadores, aliás, Treville é a concessionária do momento, não é André? É a concessionária do momento. Da hora! Da hora, aqui é a melhor de todas. Olha, dá uma olhada aqui, padrão de atendimento no pós-venda, padrão de atendimento em vendas, eles são homologados, foram certificados, isso significa que o cliente sai daqui com um bom negócio, feliz, satisfeito e... Satisfeito. Gente, todos os carros da linha você encontra aqui, a pronta entrega, estoque muito bacana, o crédito instantâneo e facilitado, financiamento, concessionária do momento, Estrada da Aldenha, 525, telefone? 4195-5844. Presidente Vargas, 306, no centro de Itapeviu, telefone lá? 4141-8077. Fiat Treville. Isso aí.